Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí, o Alex aí tá comendo tudo que vem pela frente. Teve reação aqui ao estresse, o Ed tá morrendo de fome e onde é que ele tá? Tá aqui, tá chorando. 700 calorias, tá, beleza, já já ele come. Eu tô com um probleminha aqui de dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono tá alcançando a base ali, eu vou esperar o Ed comer, eu vou dar uma secada na base, né? Pra tirar esse troço ruim aí do chão e não sei não, viu galera, mas eu acho que aí depois de uns 5 anos, eu acho que eu vou ter que aplicar aqui uma mesa de massagem, massagem, tá, porque eu preciso evitar que eles estourem o estresse e eu não vou conseguir baixar isso atualmente, né? A mesa de massagem, ela tá dando uma redução de estresse de 30%, se eu não me engano, é isso? Rapaz, faz tanto tempo que eu não uso isso aqui? É... Menos 3 por minuto, 10 minutos dá 30%, é isso mesmo. Mas na sala de massagem, ela aumenta, ela dobra, isso, então ela chega a menos 60% por ciclo. Então, vamos nesse caminho aí, vamos ver, se não der pra controlar, né? Vamos acelerar aqui o jogo, se não der pra controlar, a gente vai pra mesa de massagem, deixa só todo mundo comer aqui, o Ed ainda não comeu? Ele vai morrer de fome, ó, 500 calorias já. Chega, Ed! Ué, que choração, mano! Vai ser fresco, rapaz! Chorando feio! Ó, e não é só o Ed não, agora tem mais gente, o Gabriel também tá com fome. Deixa eu ver aqui, ó, e aí vamos construir aqui embaixo aqui, ó, uma forma de lidar... Deixa eu tirar só esse... esse problema aqui do caminho, porque ele não vai descer essa água poluída pra cá, e eu vou colocar um removedor de dióxido de carbono aqui embaixo, mais ou menos nessa altura aqui, ó, acho que tá bom. Na verdade, é, aqui tá bom. Vai ter que pôr uma basezinha pra ele, né? Aqui, já posso aproveitar essa água aqui direto, pimba, e aí eu tiro daqui, vamos subir essa água poluída, pra onde? É, aqui não vai dar porque tá ruim de plantar aqui agora, né, mas dá pra subir ela por aqui, ó. Ela entraria aqui direto, ó. Junto com essa. Eu tenho que dar um clears aqui, e isso aqui não existe. Quem tá morrendo de fome? Gabriel. Tá preso não, né, Gabriel? Olha isso, 200 calorias, vai comer, maldito! Foi comer? Foi comer, beleza. Ó, ó o calor. Ah, tá calorzinho bom, hein? É, como é que eu... Putz, eu vou ter que fazer uma placa de condição térmica aqui, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ter uma placa de... Ainda bem que eu tenho gelo, né? Vou ter que colocar uma aqui, ó. Não vai ter como, não. O negócio tá feio aqui. E vamos subir essa placa de condição térmica aqui pra sub-9, que o bagulho tá louco. Certo, e deixa eu dar continuidade aqui. Falta eletricidade, que seria aqui, ó. Estão fazendo já o alumínio, que eu preciso pra fazer os canos, né? Pra controlar essa temperatura. 19 mil calorias, aparentemente tá tranquilo. Só que o calor vai começar a vir pra cá, né? Ó, ó como é que já tá isso aqui. Talvez isolar isso aqui seja mais inteligente, né, Marcelo? Por que você não isola isso aí? Aqui assim, ó. Eu vou perder o airlock aqui, né? Então isola só até aqui, pelo menos por enquanto. E aqui... Isola logo até aqui. Faz o seguinte, isola logo esse lado. Depois a gente vê o que faz, né? Tendo um lado só pra entrar, tá bom. Não precisa entrar pelos dois lados, não. Frescura é essa, pô. E aqui também, né? Isolar logo aqui de uma vez, ó. Dessa forma. Já pra garantir aí essa brincadeira. Ó lá, o cara passa por aqui, ó. Bem por dentro da onde não poderia passar. Vamos acelerar isso aqui. Caramba, ainda não estabilizou aqui meu hidrogênio? O que que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. Acho que agora estabiliza, né? Tá começando a chegar hidrogênio aqui. Cada vez vai puxar mais. Tá, já estabiliza. Vamos ver, tá? Vamos ver. Ó, deu uma esfriada aqui. Perfeito. Beleza. Essa temperatura vai espalhar por aqui. Essa água tá indo lá pra baixo. Que vai vir por aqui. Já tão construindo. Faltou uma ponte. Eu preciso começar a tirar isso de oxicarbona aqui, mano. Tá ficando pesado aqui pra mim. E espalhar um pouco mais esse oxigênio, né? Eu não posso depender somente desse aqui. Isso aqui é o que eu tenho atualmente pra base. Só que aqui em cima aqui esse oxigênio já não chega. Já dá problema de pressão aqui em cima. Isso. Fecha aí pra ninguém ficar mais passando aí. Olha que você vai jogar essa bolha pra dentro, rapaz. Sai daí, Zé Ruela. Ué, a dinera nem precisa estar aqui, mano. Espera aí. Espera aí. Isso aí. Obrigado. Eita, o jogo tá dando umas travadas, pô. Pressão minha. Ó, tá vendo? Pressão aqui, ó. Não posso parar de produzir hangar árvore, não. Vamos ver como é que ficou a temperatura aqui. Nice, ó. Muito bom. Show de bola. Dá pra dar uma segurada aqui, pelo menos por enquanto, né? E a água cai lá embaixo e eu reaproveito ela. De boa. Tá tranquilo. Tá tudo em casa. Vamos acelerar esse processo de construção aqui. Eu quero remover o mais rápido possível esse dióxido de carbono. Tem que começar a remoção pra pensar no plástico. E esse estresse aí, Marcelo. Bom, tá todo mundo acima de 60%. Onde é que eu faria uma salinha de massagem aqui? Vou fazer aqui, ó. Tem que fechar aqui. Acho que essa água aqui eu não vou deixar escoar lá pra baixo, não, viu? Essa água aqui, acho que eu vou armazenar ela aqui, ó. Eu faço uma bomba aqui. Na verdade, aqui, né? Dessa altura aqui eles conseguem escavar. Vou provar fazer uma bomba aqui. Fazer de alumínio mesmo, porque até chegar a 75 graus aqui a base já foi pro espaço, né? Aí, ó. E aqui eu seco. Quem tá morrendo de fome? Ninguém. E aqui eu seco. Olha lá. Já fica mais água aqui pra mim disponível. Então, quanto mais água eu for levando pro mesmo caminho, melhor. Vamos lá. A ideia é não usar a porcaria do... Essa água aqui, ela tem que entrar aqui, né? Deixa eu dar um destino aqui pra ela. Tem que inverter essa... Aqui, ó. Tem que soltar aqui, ó. Aí. Hum, vai entrar uma água salgada aqui que não era pra entrar. Vamos puxar ela pra baixo, que aí ela é obrigada a passar pela filtragem ali, ó. Joga pra cá. Aí. Boa. Certo? Isso aí. Isso que eu quero, ó. Porque a minha água aqui já está acabando. Vamos forçar a construção dessa bomba aqui. Que tá faltando... Na verdade... Pera aí, ó. Das portas aqui, pode deixar normal. É mais a bomba mesmo e os canos. Que já voltou ao normal essa aqui, ó. Já tem água pra cacete aqui, ó. Então, isso aqui é muita água aqui, ó. Então, eu não posso deixar essa água parada, ó. Tem que levar pra lá, ó. Falta... Aqui eu posso conectar aqui, ó. Aí. Menos mal. Certo? Ó. Aqui acabou. Acabou. A água aqui acabou. Inclusive, eu vou até desligar aqui. Pra essa bomba aqui não ficar puxando essas tranqueirinhas à toa. Pronto. Certo? E aí tem que descer essa bomba depois. Só que se eu continuar deixando eles pisando no chão assim, vai dar ruim, né? Vamos ver se eu segurei aqui a temperatura. Beleza. Deu pra dar... Deu pra dar uma segurada. Aqui também. Que baixou bastante a temperatura. Vamos dar uma olhada. Certo. Secar já, né? Vamos começar a secar. Agora vamos secar a base aonde ela estiver molhada. E vamos começar a tentar evitar essas reações ao estresse. Seca tudo aí. Aqui tem uma coisa pra secar. Não, já secaram tudo aqui. Essa água dessa bomba aqui... Ela vai ir pra onde? Tem que inverter essa ponte aqui, né? Pra essa água ir parar lá embaixo. É o modzinho de inverter ponte, hein? Faz falta agora. Aqui, ó. Constrói aqui pra essa água descer. E ela sair do meu caminho. Na verdade, eu vou usar essa água aqui pro resfriamento. Né? Pra fazer essa parte aqui, ó. E eu acho que é uma boa ideia fazer os cabos de alta potência lá pra cima, viu? Puxar aqui, ó. Os duplicantes vão ficar malucos. Mas fazer o quê? Eu preciso chegar a eletricidade lá. Bom, bom. Pera aí. Pera aí. Vamos cancelar isso aqui. Acho que eu já tenho alumínio suficiente, né? Pra fazer isso aqui com um cabo de 2K. Eu tenho até uma quantidade razoável de chumbo. Mas vamos no cabo aqui. Vamos ver. Ó. Ó. Dá pra puxar. Eu puxaria... Até onde? Até aqui, ó. E aqui eu faria uma linha de 2K. Assim. Aqui. E aqui eu puxaria a linha de 2K com uma ponte. Dessa forma. Como é que tá minha água aqui embaixo? Tá? Tem uma quantidade de água razoável. Dióxido de carbono. O removedor de dióxido começou a funcionar. 10 mil calorias. Tá? Beleza. Calor já aqui em cima, ó. Já esquentou. Mas tá bom. Tá dando pra manter. O que dá pra fazer também pra fazer meio que uma barreira térmica é tirar um e fazer um armazenamento de líquido. Tipo aqui, assim, ó. Eu coloco um bloco aqui, ó. E removo isso aqui. E aí coloco... Eita, escaldando. Ah! Cliquei na conquista sem querer. Eita, eita. Bugou. Bugou. Parou? Caramba, bicho. Que susto. Ó. E aí eu faço uma barreira térmica aqui, ó. Travando a temperatura de baixo pra cima. E aqui dá pra fazer outra, ó. Mas eu acho que só uma aqui embaixo por enquanto tá bom. Vai dar pra dar uma segurada boa na temperatura aqui, ó. Porque aí eu não faço a água escoar pra lá e os duplicantes também não ficam pisando na água. Aí, ó. E aí aqui eu boto mais uma placa de condução térmica. Isso aqui é uma ótima maneira, tá? De segurar o calor enquanto você não tem outras formas. Certo? Acho que... Estresse, como é que tá? Todo mundo acima de 60%, ninguém abaixo. Vai rolar aí praticamente quatro estresses ao mesmo tempo. É, acho que eu vou ter que fazer, viu? Vai ter que rolar aí, ó. Vai ter que rolar uma salinha. Ó, beleza. Consegui inverter aqui. Então, isso aqui... É... O que que isso aqui vai virar? Isso aqui vem pra cá. Na verdade, pode entrar ali por baixo. E conecta aqui, ó. Ó, isso é um perigo, tá? O vomitando é um perigão. Porque se ele ficar morrendo de fome... Não vai me quebrar meu fogão, não, mano. Se ele fica morrendo de fome e começa a vomitar, ele pode morrer de... De fome vomitando, né? Ó, estão parando aqui pra respirar. Esse dióxido de carbono aqui já já vai embora. Já tá diminuindo bastante, já. É, esse... Esses vômitos aí, esses chiliques aqui, tão sendo um problemão. Deixa essa reação terminar. Certo? Acho que eu vou fazer a sala aqui mesmo, ó. Fazer a sala aqui, ó. Esse cara aqui sai fora. E eu preciso começar a liberar... Esse oxigênio aqui, ó. Tem 81 quilos de... Eita, acabou a água? Essa ponte aqui vacilando aqui, Marcelo. Pode desmontar. 16 mil calorias. Mas vai nascer um monte de hangarver aqui de uma vez, ó. Ó que legal aqui, ó. Aí fica... Segurando aqui a temperatura. E a temperatura que vai batendo aqui, ó. Vai sendo mitigada aqui. E faz com que não chegue essa temperatura nas hangarveres que estão lá atrás. Olha aí, que interessante. É uma maneira de você manter a coisa fria. Sem ter muitos problemas. Vamos ver as reações ao extremo. É, mano. Não tá legal, não. Vamos. Vou ter que fazer. Depois de 5 anos... Rufem os tambores. Eu vou colocar uma... Maca de massagem na minha base. É... Eu poderia colocar duas assim, com uma... Uma lâmpada no meio, né? E aí aqui... Com uma lâmpada no meio. A lâmpada pequenininha. E ainda fica mais uma aqui. Na verdade, seria aqui, né? Assim. 5 macas? Quanto custa mesmo isso aqui de eletricidade? 200... Eita, é caro. É verdade. Por isso que eu não uso. E ainda mais agora, né? Na situação que eu tô aqui, energética. É... Vai ter que ser no cabo de 2K. Se eu puxar ele pra cá, eu consigo passar ele ali pelo meio. Aqui. Vem por aqui. Até aqui, ó. E aqui eu consigo fazer... Nossa, deu certinho. Mais 2 transformador. Assim. E aqui... E aqui... Mais cabos de alta tensão. É... Cadê a lampadinha aqui? Essa aqui, ó. Acredito que ela seja... Não, eu não vou fazer ela porque vai me dar problema se eu fizer ela. Eles vão lá buscar... Diamante. Vão se molhar. Vai ter que ser nessa aqui mesmo. Depois troca. Quando a coisa melhorar, troca. Olha aí, ó. O dióxido de carbono chegou na bomba aqui, ó. Eita, nóis. Por que que tá... Ah, Marcelo. Você foi cabeçudo agora, hein. Agora você garoteou. Agora você garoteou. Você tinha que colocar outro sistema aqui, mas tem que pôr uma... Uma ponte aqui, né. Pra passar direto. Mesmo assim vai descer, né. Tem que... Ah, não. Tava certo aqui a conexão. Eu tenho que pôr uma ponte depois, ó. Tem que pôr uma ponte aqui, ó. Constrói a ponte. Quem tá morrendo de fome tá com quanto? 300 calorias. E vomitando, ó. Ó o perigo do vômito, ó. Nessa situação. Ó as calorias. Se vomitar de novo é GG. Ai. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer. Foi comer? Foi comer. Nossa, ele ia morrer. Parei a produção de oxigênio totalmente. E aqui agora eu dou o pliers aqui, ó. E plugo aqui de volta. Aí. Tinha parado a produção de oxigênio. Por isso que o dióxido de carbono começou a subir tanto. O jogo quase morreu. Vamos acelerar essa construção aqui, por gentileza. Porque eu preciso configurar essas macas aí. Comida tá ok. O stress não tá ok. Beleza. Arranga a árvore saindo. Preciso começar a tirar esse oxigênio daqui, ó. Acho que eu vou fazer um sistema aqui. Que ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma porta aqui no meio. Assim. E eu vou tentar dar uma controlada nessa pressão, soltando um pouco desse oxigênio. Porque agora não vai dar pra fazer as pontes, não. Aqui e aqui. E aí eu venho aqui e deleto esses dois aqui depois. Eu não fiz a ponte, né? É claro que não. Se eu não fizer a ponte, não é o Marcelo. Essa ponte. Vamos configurar essa cadeirinha aqui. De massagem. Falta um item de decoração, acho, né? Pra sala de massagem. Sempre falta. É... É, um item de decoração. A luz é considerada o item de decoração? Não, né? Ela é considerada luz. Não, peraí. Mas não é pra ir a qualquer momento, não. Peraí, Marcelo. Vocês vão ir aí só com 95% de estresse. E quando tiver em 80% ou 90% pode parar. É só pra... Certo? Copia e cola. É só pra dar uma segurada, só. 5% só de... Falta um item de decora. Porque só tá tirando... Deixa eu ver aqui. Recebendo a massagem, quanto tá dando, ó. Menos 30%. Vamos fazer um item de decora aqui, né? Pode ser qualquer um. Aqui, ó. O bloco grande. Na verdade, ainda não tem o outro. É, esse aqui. Certo? E falta eletricidade aqui, né? Aqui eu vou puxar no cabo normal mesmo. Assim. Ó, vamos ver. Vai terminar aqui. É o Lucas, ó. Ele tá recebendo menos... Ah, maldito. Aqui, ó. Vai abrir quando tiver abaixo de 1kg. Tá? Então, vamos desmontar aqui. E desmontar aqui. Pra começar a espalhar esse oxigênio. Talvez seja interessante botar umas portas aqui e proibir, por enquanto, o acesso aqui por baixo. Isso. É isso que eu quero, ó. Certo? Olha lá. Quero que espalha mesmo. Só que aqui, ó. Eu não quero que eles passem. Certo? Pode sair daí, mano. É uma maneira de eu começar a espalhar esse oxigênio na base. Sem tomar o... O debuff, né? O debuff, né? Porque, tá vendo? Olha como é que espalha legal, ó. Olha lá. E aí, aqui seria onde o... O tímpano deles estouraria, ó. Seria nessa área aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. Proíbo. Eu não vi se reduziu 60% o estresse. Mas eu acho que dobra, sim. Tenho quase certeza. Quem diria, hein? Olha aí. E aí, Marcelo. Saudade. Saudade. Pra quem não entende, tá? Por que isso? É que, assim... Antes do Expressive Update, né? Que foi onde foi inserido o sistema de moral no jogo. O estresse era um problemaço. Nossa! O estresse acabava com qualquer base. O estresse no jogo. Certo? Aí depois inseriram o sistema de moral no jogo. E meio que matou o estresse no jogo. Tá? Você conseguia lidar muito fácil com o estresse através da moral. Com a moral alta e tal. E aqui eu estou deletando a moral. Fora as outras coisas da dificuldade que tem aqui. Né? Então, é por isso que eu parei praticamente de usar. E também porque é melhor você agir no problema, né? Na raiz do problema do que você ficar mitigando, né? Vamos ver se está diminuindo 60% agora. Isso! Olha lá! Menos 60% por ciclo. Perfeito. Perfeito. Então, quando ele bater o estresse ali em 90%, ele volta. 94, ó. 93. E aí ele volta a trabalhar. E vamos secar o chão agora para eles pararem de pisar na água. Um dos fogões está quebrado aqui, ó. Alguém conserta aqui, por favor. Tá? Isso aqui, a ideia disso aqui é só evitar a reação, tá? A ideia disso aqui é só para evitar a reação. Olha lá! Abriu. Liberou mais um pouco de oxigênio. E fechou. Certo? Aqui fica muito alta a pressão, mas depois vai diminuindo conforme vai espalhando. E aí eu vou conseguindo me manter, tá? Esse episódio aqui é para estabilizar, viu? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Dá licença. Pronto. Vamos lá. Certo. Eu preciso fazer descer um pouco desse... Bom, está espalhando legal agora aqui a pressão, ó. Agora que nós temos como controlar a reação ao estresse, precisamos controlar a temperatura, porque o oxigênio já está chegando legal já na base agora. Eu poderia até colocar abaixo de dois quilos aqui, hein? Parece que dá para manter legal aqui, ó. Quando eu estiver abaixo de dois quilos. Assim, ó. Para dar uma espirrada melhor aqui nesse oxigênio, porque senão eu, né? Eu fico perdendo esse oxigênio que eu estou fazendo aqui, ó. Como é que está a água aqui? Olha lá. Olha como é que já foi a água embora. Beleza. Pode voltar aqui ao normal. Consertou as duas. Tem água o suficiente. Vamos começar a secar aqui onde os duplicantes estão pisando. Seca aqui. A gente tem dois morrendo de fome. Deixa eles comerem primeiro e depois eu seco o resto. Aqui tem que escavar. E depois focar no resfriamento. Essa água aqui tem que descer também, né? Muita água parada aqui, ó. Ela já vem para cá. Eita, ó. Tem muita água aqui, ó. Já manda para o sistema. É, meus amigos. Tem que lidar. Tem que jogar com as armas que você tem na mão. Construíram lá embaixo? Deixa eu ver. Falta eletricidade. Ah, não acredito. Já era para estar pombiando essa água. Já faz tempo. Ah, vomitou. Quem é que vomitou aqui? O Joey Crazy. Acho que está muito perto aqui, ó. Vamos colocar aqui 90%. E quando chegar em 80%, para. Vamos deixar 10% aí de... Agora todo mundo vai querer vir para... Ixi, tem bastante gente que está acima de 90%. Beleza, ó. Vai sair rango fruto. A comida nojenta também não ajuda muito, né? Menos um de moral. Esse rango fruto aí não ajuda legal não, viu? Tá, agora eles estão pisando nessa água aqui, ó. Deixa só terminar essa reação. Não, vamos esperar, não. Já seca agora, já. Seca aqui e aqui. Vai, vai. Seca, seca, seca. Seca. Boa. Mas que filha da mãe, né? Essa escavação aqui. Aí. E aqui também. É aqui, ó. Acho que aqui tem água também, aqui, ó. Falei. E aqui também. Olha isso. É que aqui está pingando... Ah, droga. Esqueci. Deixa eu tirar esse cabo aqui, ó. Que essa água tem que vir pra cá agora. Deixa eu ver. Certo? A água pode passar direto que ela está vindo daqui, ó. Vou usar essa água aqui agora. Beleza. A água temos, hein? Está tranquilo por enquanto. Então vai puxar a água lá embaixo salgada. Assim que fizer o cabo aqui. Já estão vindo construir, já. Enquanto eu não fizer essa estabilização... Eu não posso avançar. Eles estão passando por essa porta aqui. Mas eu não quero mais que eles passem por aqui, ó. Porque senão eles ficam toda hora molhando o pé. Certo? Está parando o dióxido de carbono aqui, ó. Vou fazer alguns bloquinhos aqui embaixo. Assim. E constrói. Tem um alerta amarelo ainda. Aqui, ó. Boa. A única coisa que não pode entrar aqui nessa tubulação aqui é água poluída, né? Aqui não tem como entrar. Só faltou um fio aqui, ó. Um fio faltou. Aí, ó. Estou puxando essa água aqui agora. Hum. Tem água... Putz, olha isso. Tem um oxigênio poluído aqui, ó. Pior que para eu tirar eles daqui vai dar mó trabalho. Olha que legal. A base é azulzinha, ó. Muito bom, ó. Vamos ver aqui, ó. Gás. Isso. Isso que eu quero. Aqui esse dióxido de carbono vai descer. Vai juntar com o outro lá embaixo. Aqui a segunda fiada aqui do... Do restaurante está quase lá. E aqui tem água. E aqui tem água também. Ah, e a massagem também tira dor nas costas, né? Bem lembrado. Duplicante que tiver com dor nas costas, a massagem tira. Olha o Thiago aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Recebendo massagem. 60%. Só que isso gasta uma energia lascada, né? Esse aqui parece que não está ligado em nada. É, realmente ele não está ligado em nada. Por isso que ele está me avisando ali. Bom, comida tem. Vamos para o resfriamento da base? Acho que a reação ao estresse está seguro agora. Dessa forma... Acabou a água aqui embaixo, ó. Conforme o esperado. Só que aí eu também não consigo remover dióxido de carbono, né? Vamos inverter? Só fazer isso aqui, ó. Desconecta aqui. E conecta... Desconecta essa ponte. Desmonta ela, na verdade. E pluga de volta esse cabo aqui. Aí vai descer a água para cá. Para continuar removendo. Certo? Isso aí, ó. Perfeito. Beleza. Acho que dá para manter assim agora, hein? Tá, agora vamos focar. Pior que eles vão ficar entrando aqui. Vai acabar estourando os chímpanos. Eu estou impressionado como ainda não perdi esse... Esse gaslock aqui, ó. E me parece... Eu estou com a leve impressão que alterou alguma coisa no jogo, viu? Isso aqui o jogo não permitiria, tá? Antigamente, ó. Com certeza esse oxigênio já teria empurrado o dióxido de carbono para o lado aqui, ó. Por quê? Porque a pressão está muito diferente, ó. Estamos falando de 140 kg de oxigênio aqui. Contra 1 kg de dióxido de carbono aqui, ó. Ele já teria empurrado já para cá, ó. O dióxido de carbono. Vamos deixar aí, ó. Olha lá. Vai estourar o tímpano, ó. Esse Zé Ruela. Vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser cano radiador. Eu tenho o suficiente já? Já fizeram todos que tinha para fazer? 17? Dá para fazer quantos aqui? Uma tonelada? Dá para fazer tudo? Dá para fazer quase tudo, mas é o suficiente. Então, tira esse cano aqui. Na verdade, daqui para cá. Assim. E aqui ele vai virar cano radiador e já construir logo isso aqui. Assim. E prioridade alta. Aqui. Aqui. Depois eu vou trocando os canos, tá? Aqui ali dentro ali é prioridade um pouco mais alta. Porque... Aqui, até aqui em cima. Porque quando eles entrarem aqui, eles vão estourar os tímpanos. E aí é mais 20% durante... Acho que 3 ciclos, né? Ih, rapaz. Deu uma segurada no dióxido de carbono aqui. Brabíssimo, hein? Pode descer mais um pouco aqui esse dióxido de carbono. Ó, vamos ver se nossa armadilha aqui de temperatura está funcionando. Perfeitamente. Ainda está em 20 graus aqui a água. E ela está segurando aqui. Mas aqui não está, né? Nossa, eles estão entrando aqui para pegar a rocha ígnea. Mas eu não queria. Eu queria que eles construíssem os canos. O que te aflige, meu filho? O que te deixa tão estressado? Vamos ver aqui o que aconteceu com você. É pés encharcados mesmo. É, pés encharcados e... Como é que é o nome da outra? São os campeões, né? Pés encharcados e ensopados. E agora o tímpano estourado, né? Vai fazer subir muito rápido também. Eles estão vindo pegar muita rocha ígnea aqui. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eles estão com um problema que eles estão carregando pouco material. Eles estão pegando de 200 em 200, ó. Isso tem a ver com a força deles atual. Porque eu não dei para eles nenhum ponto aqui de força. Mas se eu fizer isso, eu vou dar... Eu estou praticamente com todos com a moral alta, tá? Mas eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso dar mais 400 quilos de carga para todos. Quem já tem, já tem. Beleza. Mas todos que não tem, eu vou ter que dar. Ter que dar o ponto, tá? O ponto de moral aqui. De profissão. Vocês entenderam? Aqui. Aqui. Esse já tem. Aqui. E aqui. Inclusive, o Pedro aqui, ó. Já poderia até dar aqui, ó. Para ele aqui a carga melhorada. E carrega 800. Isso aqui vai ajudar muito nas construções e tudo. Porque aí eles vão pegar muito mais peso. Então, não era para você ter entrada aí não, viu, Ed? Vamos proibir? Pronto. Ninguém mais entra aqui. Chega. Beleza. Eles estão vindo pegar o ponto aqui, ó. Estão vindo pegar a habilidade. Parece que toda hora está fazendo barulho da impressora. Beleza. Começaram a fazer os canos. Ó, tá sobrando água poluída aqui no meu sistema, ó. Essa água poluída, ela vai entrar no meu resfriamento por aqui, ó. Esse cano aqui sai fora. Por que que tá saindo? Gente. Ah, tá. É porque tá entrando pouca água. Eles não terminaram. Eita, as máquinas. Peraí. Faltou o que aqui? Ah, mano. Olha o que esses duplicantes aprontaram, velho. Tá bom. Pelo menos caiu a água aqui embaixo. Eu posso puxar por aqui, ó. Mas eu vou ter que descer lá agora pra mudar essa bomba de lugar. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Sem querer. Mandei a salmoura fria pra cá, ó. Tava bom demais, pra ser verdade. Perdi toda aquela salmoura fresquinha. E agora eu preciso colocar essa bomba aqui embaixo, ó. Não vai... Não tem o que ser feito. Eu preciso mandar mais água pra lá. Aqui. O jogo não tá do meu lado, viu? Falar pra vocês. E aí, o único lugar onde era pra ter construído a ponte, eles não construíram. A ponte não. A porta. Ai, que beleza. Toda essa salmoura geladinha. Esfriando um mapa que não precisa nem ser esfriado. Tá vazando uma temperatura boa aqui, viu? Aqui, ó. A alga já tá virando terra, já. Aqui, ó. O limo, né? Tá virando terra. O limo. Tava bom demais, pra ser verdade, Marcelo. Tava bom demais. Você tava muito confiante. Não pode ficar confiante assim. Mano, tava perfeita a disposição do troço aqui, ó. E eu acho que aqui tá inacessível, né? Não. Tá acessível, sim. Na verdade, não tá acessível, não. Vou ter que priorizar isso aqui, ó. Preciso levar essa salmoura, essa... Bom, de qualquer forma, não vai ser tão ruim, porque essa água salgada aqui é um problema. Peraí, por que que tem dozouro aqui? Ah, mano. Vai daí, ó. Por que que eles tão trazendo pra cá? Ah, esqueci de tirar aqui, ó. É pra trazer pra cá, pô. Acho que não tá marcado o filhote. Nossa. É um vacila atrás do outro. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Aqui, ó. O importante é que o dióxido de carbono desceu, ó. Ele achou o caminho dele. Só que esse aqui não vai passar se eu não abrir aqui, né? Dessa forma. Então, eles tão estourando o chimpano. Não tem jeito, tá? Deixa aí. Deixa rolar. Aí, beleza. Voltou a entrar água aqui no sistema. Aqui também. Vamos liberar essa água que tá aqui, ó. Qual seria uma maneira de liberar isso aqui? É... Abre aqui. Aí, o duplicante consegue entrar aqui. Abre aqui. E abre... Aqui e aqui. É o Ed, né? Vem, Ed. Mostra como é que faz. Deixa eu permitir a passagem aqui. E aí, libera essa água. Talvez a água pingue pro lado de cá também, ó. Porque vai ser muita quantidade. Ou talvez não, porque tem muito degrau, né? Não vai ser o Ed que vai vir? Tem o que fazer, né, galera? Tem que... Pra fazer o omelete, tem que quebrar os ovos. Não adianta. Galera, tem que sofrer um pouquinho aí. Aqui, ó. Mais um... Filha da mãe pra me atrapalhar aqui. Para de ficar fazendo isso aí, mano. Construíram a porta? Construíram. Só que eu acho que eu perdi o airlock, né? Por incrível que pareça, eu não perdi. Então, agora tem que trancar essas portas. E focar aqui. Ah, aqui já tá focado, né? Só não alcanço aqui, porque tem que tirar essa planta do caminho. Eu queria muito plantar o alface do mar. Mas a minha água salgada aqui, ela tá contada, né? Perdeu o airlock aí, Zé. Olha aí, quase perdeu. Bom, beleza, galera. É isso. Tomo no rumo da estabilização. Né? As macas voltaram. Depois de cinco anos. Mas, mano, não teve jeito, tá? Se eu não fechasse o cerco aqui contra as reações ao estresse. Porque eu ia ter muitas ainda, ó. Principalmente por causa disso aqui, ó. Eles têm que entrar aqui pra construir essas porcarias desses canos. E aqui a pressão tá muito alta, ó. Terminaram. O cano aqui tá feito que vai segurar boa parte dessa temperatura. Tá? Então, aqui agora vem uma porta aqui, ó. Pra eles pararem de entrar aqui. Certo? Aqui do outro lado já tá travado. Mas depois a gente vê isso com mais calma, ó. Tem comida. Certo? Os duplicantes estão comendo. Tá de boa. De boa não tá. Mas tá controlado. O dióxido de carbono desceu bastante. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.